Hoje estamos aqui no meu consultório e hoje eu vou receber a equipe dos naturais. Será que realmente o hormônio faz a diferença nesse esporte? Eu tenho muita vontade de competir no pau. Muita, muita, muita vontade. Aonde esses moleques conseguem chegar sem o uso de hormônio? Só na suplementação ele é diário. Então assim, é para tirar essa coisa da cabeça dos caras que acham que precisa do hormônio para chegar no físico e às vezes não, claro. Salve, galera, do canal da Growth TV. Hoje estamos aqui no meu consultório e hoje eu vou receber a equipe dos naturais do Growth Z. Estamos aqui com o Brunão. Fala, Brunão. Fala, diga, como é? Brunão já esteve aqui, já fez uma avaliação aqui, né, Bruno? Isso, acho que faltavam quatro semanas ali para um campeonato. Campeonato, né? Hoje vamos reavaliar o Bruno, vamos ver como está a evolução dele, está em off-season agora, né? Isso, já vai fazer aí quatro meses. Quatro meses, ele já veio aqui, vai estar na máquina aí nos resultados dele, vamos ver como está a evolução dele. Pela primeira vez eu estou conhecendo aqui o Ícaro. Prazer em conhecer. Fala, acho que é o natural mais forte do Brasil, é verdade isso? É verdade isso aí, brincam aí com umas caidinhas aí. É, o cara que tira a onda com os hormonizados. Já viu o vídeo dele aí, fica fazendo peso sinistro lá e dando risada para a câmera. É nesse vídeo. É nessa daí. Vamos fazer um... Já fez uma biopedância já? Uma vez? Já, mas fez bastante tempo. Bastante tempo? É. Então vamos fazer uma biopedância do Ícaro para ver, registrar aqui hoje como ele está, a composição corporal dele. E evoluindo durante esse processo aqui, nós vamos ter dessa saga de vocês aí com outros hormonizados. E vamos ver quanto você vai evoluindo, quanto de tem de massa magra, né? Vamos acompanhar durante todo esse ano aí, a cada dois meses, né, John? A gente gosta de vir aqui e fazer uma realização. Mais ou menos vai ter uma métrica aí, um número para a gente ver mais ou menos como está a evolução de vocês. Também o Alfredo. Fala, Alfredo, beleza? Boa demais. O Alfredo é a primeira vez que estou recebendo aqui, já conheço o Edalos 51, né? O cara que já conhece todos vocês, já competem já, né? Já. Tanto em campeonatos de naturais, quanto em campeonatos de hormonizados. E agora nós estamos com essa saga aí na Growth, de colocar esses caras naturais para enfrentar hormonizados. Para quê? Será que realmente o hormônio faz a diferença nesse esporte? Eu estou vendo que para a força parece que não está fazendo muita diferença não, né? Vamos acompanhar aí essa saga para ver que os moleques são fortes, os moleques treinam bem. Estão falando aí que vão passar o carro no pobre louco, no cavalo. Eu não vou me meter nessa não, porque eu estou velhinho já, tá? Me põe nessa não, John. Vai fazer passar vergonha. Mas é isso aí, vamos começar. Cara, eu estou querendo saber da sua composição corporal. Você é um cara forte. Você tem 20 anos, é isso? Tenho 20 anos. Você começou a treinar com quantos anos? Eu comecei com 14 na calistenia e com 15 na musculação. Você acha que a calistenia te deu a base para ter mais força no treinamento? Ajudou bastante. Eu também fiz circo muito tempo na minha vida. Então, ali dos 5 anos até os 9 anos eu fiz circo. Então, tipo, tapézio, glida, tecido. E o trabalho de cor, tanto na calistenia quanto no circo, tipo... Então, você já teve uma base, já, de exercícios que te ajudaram na hora que você foi para a musculação. Então, você já teve aí um... O corpo sempre bem forte. Bem forte. Então, tipo, exercícios básicos, terra, remada curvada, próprio supino também, tipo, a cabeça. E quando você chegou na academia, você já viu que você era mais forte já que a cara aqui. Começou com 17 anos quando eu comecei a periodizar melhor o treino, sabe? Então, visar a progressão de carga, manipular a fadiga, todas as questões assim, foi a minha força. Aí você falou, mano, tem passando o carro com esses caras aí. Exatamente. Pô, bacana saber de saber, ó. Porque é legal, você vê que tem uma história por trás, né? O cara não vem do nada, de repente saiu catando o peso lá. Pô, o cara fazia circo, é uma coisa que trabalhava muito o corpo, fazia a calistenia. E, de repente, foi para a musculação, ele já tinha uma base. Então, é isso que eu falo para sempre. Cara, quanto mais cedo você começar num esporte, numa atividade física, melhor você vai estar preparado, né? Deixa o Chambanho bem bacana essa história sua aí. Ó, quando o Bruno veio aqui, ele estava com 97 quilos. Hoje ele está com 103,5. Ele estava com uma massa muscular de 51 quilos, ele passou para 52,3. E o percentual de gordura dele, como ele estava em pré-contos, para competir, estava com 9,7%. Está com 14,2. Então, realmente, ele está fazendo um oficício para ganho de peso. Está ganhando massa, isso é ótimo. Para quem é natural, sabe que é difícil, né? Ganhar massa, né? Para quem toma, já é difícil. Para quem não toma, então... Mas, excelente evolução. O nível de gordura visceral em 6, está ótimo. É água corporal, tudo dentro das normalidades. Todos os pontos dele estão aumentando. Eu acho que a gordura vai aumentar um pouco, ele está comendo mais, óbvio. Mas, o que importa é que a massa magra dele está aumentando. Isso é importante. Vocês competiram já alguma vez juntos? Não. Não. Vai ter essa... Não. Hã? Os dois devem ser, mas... Não, eu não sei se eu sou um clássico, mas eu acho que dá boa, hein? Ano que vem, acho que vai dar mais. Ano que vem, quando eu voltar para os palcos, acho que vai sair essa... Acho que vai dar mais um pouco, hein, mano? E você já fez treinos também de strongman, de powerlifting, essas coisas, ou não? Eu tenho muita vontade de competir no power. Muita, muita, muita vontade, mas ainda não subi. Mas, quando você vai para a academia, você treina, treina para o bodybuilder. Exato, exatamente. Essa é só a fase de treino. Sim, mas como eu gosto muito, tipo, da força também, é algo que me destaca bastante. Então, tenho vontade de experimentar o powerlifting, mas não seguir carreira no power, sabe? Mas, ter uma experiência, você é a massa. Vamos ver como que está a sua composição aí? Você vê também, além de tudo, né? Eu acho que, além da base que ele tem já como outros esportes, como circo, eucalistenia também, eu acho que a genética também influencia aí, a questão de tipo de fibra, né? Realmente, você não encontra um cara de 20 anos de natural fazendo remado com 120 quilos. É difícil você ver isso. Então, eu acho que tem um pouquinho de genética aí também, né? Você acha que os seus pais têm alguma... É todo mundo magrelaço na minha família, magrelo e alto. É, não? Aham. Tipo, o único que faz esporte na minha família assim é a minha mãe. A sua mãe. É, exato. Faz polidência artística, circo, pilates, esses esportes. Então... Certo. Só bem, vai quebrar a balança, hein, mano? Tem 20 anos com 102 quilos já. Hum, tá aqui, pariu, mano. Eu comecei a treinar com 20 anos. Comecei a treinar com 20 anos. Bom, rapaziada, ó. O bebê dance aqui do Itaú. Ele tá com 102.2 quilos. De massa muscular, 53.8. E de porcentual de gordura, 10.6. Extremamente forte. Bastante massa muscular. Percentual de gordura baixíssimo, cara. E daí é bem próximo ali. O Bruno também, ó. Você vê, o Bruno tá com 103 quilos. Com massa muscular 52.3. Então o Ícaro aqui tá com 1 quilo a mais de massa muscular. E com 4% de gordura. Então, assim, bem... Os dois têm um shape bem próximo aí. Você vê aqui, ó. Os dois, cara. Que é legal que você vê isso aqui, ó. Massa muscular esquelética. Olha como ultrapassa, né? Porque aqui paramos de uma pessoa normal, né? Olha o tanto de massa magra que esses moleques têm. É muita massa muscular. Não é pra idade deles. Então, nível de gordura visceral 4. Cara, é assim, é absurdo. Os moleques que não tomam nada, realmente. É muita massa muscular. Quem sabe construir massa é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, você vê que é uma massa sólida aí. Que realmente é difícil eles perderem isso aí. Principalmente por ser natural, né? Mas o que eu quero ver é esses dois rachando aí no guest pose. O que você acha? Vocês são meio parecidos. Os dois competem classic mesmo, é isso? Sim. Ah, eu subo na Atlético e na Benz. É, quando eu for subir lá na WNBF, eu vou subir em todas as categorias que quiser. Pra juntar, buscar o troco. Muito bom, Chico. Muito bom, Chico. Eu vou subir no palco dos dois. Quem que você acha que leva? Cara, vai dar trabalho aí. É que o Iker, como ele faz um trabalho de força muito grande, você vê que o gasto do corte, ele tem um desenvolvimento mais grosso, né? Mais desenvolvido, então isso é uma aparência que você é um pouco mais largo. Mas em cutting, você consegue afinar bem, né? Bastante. Não, na qualidade em cutting, eu chego no extremo. Tá certo. Dorsal Fibre. É, o dorsal do Iker vem mais embaixo. Mas não tem seus pontos positivos. Você vê, como é o cara que ele já logo fala que ele gosta muito de fazer remada, você vê que a porção do dorsal dele, né, embaixo, que é o grande dorsal, é bem mais envolvida, tá vendo? Isso aí é remada, mano. Remada. Mas aí, a frente, um leva num aspecto, outro leva no outro, mas são bem parecidos. São físicos bem equilibrados. O que vai diferir aí é se chegar na hora do campeonato dos dois, ele tem que estar na qualidade extrema e acho que a pose é que vai fazer a diferença. É, mas são de parabéns, menino, realmente é muito bonito de se ver. Os garotos aí que não usam hormônio, mostrando que é possível sim, ter um shake bacana, ter força pra treinar, sem precisar sair que nem louco aí, desesperado, atrás de hormônio. Você vai falar, pô, Giga, mas você vai falar um bagulho desse, sendo que vocês falam, cara, eu cheguei numa época da minha vida que eu quis usar, porque eu quis competir, né? Mas isso não quer dizer que você precise disso pra chegar no seu limite. Tem pessoas que nem começaram direito, né? Nem exploraram o seu limite natural e já querem pular etapas. Então você vê o shake dos moleques, é um shake extremamente bonito, estético, os moleques treinam pesado e não precisam de recurso, né? Ficam no lado seguro aí da ponte. Então, estão de parabéns, cara, acho que vocês são referentes pra essa nova geração aí também, que não quer dar nada, quer ficar do lado seguro, quer ter saúde. Rolam lá do lado lá, ó, filho. Alfredo, bora. Pô, tá seco, pô. Os caras são muito maiores que eu, velho, tá seco, pô. Tem graça. Olha a quantidade aí. Olha que é um multi esse negócio aí, irmão. Não, é um multi, mano. Tá meio ligando. O Alfredo era na Mendes. É, Mendes. Felipe. Tá meio. É, vocês estão de óbvio que ele já tava isso na qualidade, né? Cheitos fantásticos, construídos aí com muito treino, dieta e suplementação. Da Growth. Da Growth. Da Growth. Se não for tomar Growth, ele vai ficar assim, mano. Sobe lá, Alfredo. Tô curioso pra saber quando... Vai lá, ó, o que você tá assistindo a meia? Não segure a taxa exigida de roupa. Medição de peso, não concluída. A gente põe seu CPF. Bom, a gente fez aqui também a beleza do Alfredo. O Alfredo é um cara que tem aí 30 quilos a menos que os caras. Mas se você for ver ali disputando, na qualidade ele acaba ganhando. Então, quando o cara tá muito mais seco, ele tá parando a ter um aspecto de estar maior. Então, se pegar os meninos no off, ele aqui secão, o físico dele acaba destacando mais. Mas aí, cada um tá no seu momento aqui. É lógico que ele é bem físico, eles são clairs, estão no off. Mas o legal é ver, cara, como eu falei, é aonde esses moleques conseguem chegar sem o uso de hormônio. Só na suplementação e na dieta. Então, assim, é pra tirar essa coisa da cabeça dos caras que acham que precisa do hormônio pra chegar no físico. E, às vezes, não, cara. Se você trabalhar firme, comer direito, treinar pesado, você vai chegar num físico bom sem precisar ir pra esse lado. Lógico, se um dia você quiser ser mistura olímpica, aí eu tenho ideia, né? Mas, se você quer ter um shape bacana, legal, até um certo limite de entrar no campeonato natural, legal, mano. Vai explorando o seu limite. A gente quer mostrar ali na Growth hoje, que o esporte não se faz só de hormônios, o esporte também se faz de pessoas. Vai no treino, na raça, na comida e no suplemento. Certo? Sim. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai cuidar continuidade nesse projeto aí dos meninos. Vocês vão ver bastante treino deles. Eu quero lá estar bem pra ver esse treino deles com o cavalo, com o pobre louco. Porque aí o pobre louco deve sofrer, viu? Então, vocês não percam esse esquadro aí, que deve estar demais. Vamos ver aí os hormonizados contra os naturais. E, enquanto isso, a gente vai avaliando cada vez mais. E quando eles forem subir campeonato também, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos falar qual é a data do campeonato. Mostrar o shape antes e depois, como que é em off, como que é em cut. As estratégias que eles usam pra chegar num campeonato. Quais são os suplementos que eles mais usam. Tipo de comida. Qual a diferença se o hormonizado é diferente do tipo de dieta que faz ou não. Isso que é bacana também mostrar. E ao longo do ano, vocês vão saber tudo isso. Beleza? Mas isso aí, vocês só vão ver aqui no canal da Grupo TV. Que é um canal democrático pra todos. Todos têm espaço aqui. É isso aí, rapaziada. Quem curtiu, deixa o like. Deixa o comentário aí. Quem é team natural, deixa os comentários aí apoiando. A gente aí, eu, Alfredinho, o Brunão. E é isso aí. Eu também sou natural. Então é isso aí, rapaziada. Mais pra frente vão ter muito mais informações. Quero trocar uma ideia ali com eles sobre dieta também. E a gente vai mostrar pra vocês. Beleza? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho